até mais, tchau gente, isso aqui foi o Thales um cara, assim centrado ele é muito inteligente eu já tive vários diálogos com ele assim como a Valdélia, assim como a Vandernay, que fizeram a parte contrária, são pessoas assim que tem as suas convicções políticas e a mensagem que a gente queria passar que era essa, sabe então assim, dentro do que as pessoas falam, algumas pessoas falam mas é fanático, fanatismo fanatismo tem dos dois lados, tem de esquerda tem de direita, e aqui eu tenho uma bandeira de que eu não acredito que exista direita ou esquerda eu insisto e levanto a bandeira, que existem atitudes boas e atitudes ruins e dentro da bandeira que eu defendo aqui eu defendo o seguinte não me importa quem vai entrar, se é Lula você é Bolsonaro uma coisa é certa eu vou defender ou criticar se Lula entrar e errar eu vou criticar se Bolsonaro entrar e errar eu vou criticar tanto é que vocês estão diante de três pessoas que votaram em Bolsonaro por criticar o Lula e hoje estão aqui criticando as medidas do Bolsonaro porque nós não somos fiéis a um homem nós somos fiéis a um país que a gente vive e que a gente quer esse país melhor então pra quem fala igual o João Macedo falou vocês são de esquerda essa pecha pra gente não serve nem de direita e nem de esquerda tá nem de direita e nem de esquerda pra mim o que vale é essa medida é boa e essa medida é errada eu não quero fanatismo eu não quero idolatria a um homem nosso plano nosso projeto é por um Brasil melhor e o Brasil melhor se faz com o diabo dessa forma que a gente fez ninguém ofendeu ninguém foi um diálogo legal ouvimos a Vadélia Vanderleia e agora o Tales e eu acho que foi produtivo pode ser que vocês não gostaram eu gostei fala aí pessoal o que vocês acharam esse bate-papo é extremamente importante Tiago extremamente Sandro a gente se politizar é necessário pessoal principalmente pra quem se diz apolítico que não gosta de discutir a política de estar por dentro da política saber das opiniões é importante conseguir respeitar a opinião do outro mantendo a sua opinião contrária que seja ou também a favor tudo isso é um exercício de democracia de direito e respeito ao outro e eu acho que esse bate-papo semanal ele tem muito a crescer tanto nessa linha dessa abertura que a gente está dando como outras vertentes que a gente vai trazer também bem importantes momentos mais contraídos né Sandro isso é importante ver e ouvir a opinião hoje do Tales a Valdélia da Vanderleia de todos que passaram por aqui hoje foi muito importante eu acho que esse é o caminho o caminho da democracia e a gente vai chegar nesse grande estudo que isso acaba sendo Tiago e Sandro a gente vai acabar um denominador comum pelo menos de tentar agora em 2022 dar um passo com maior segurança eu acho que agora em 2022 dentro de discussões saudáveis e importantes como essa a gente tem uma grande oportunidade de estudar a política de assistir realmente os debates políticos que acontecerão nos estados e no Brasil como um todo para que você possa realmente independente de quem você deseja já agora nesse exato momento de imediato por achismo ou por qualquer outra razão partidária por exemplo de achar que A ou B vai ser eleito porque vai ser o melhor para o Brasil pare, escute, leia busque informação vem para cá para o Papo de Quinta acompanha os nossos canais independentes eu acredito que você vai se preencher de bastante informação para ter uma decisão mais coerente Perfeito eu queria fazer uma coisa agora eu queria dar mais espaço para o Tiago para falar aqui como nosso convidado chegou um pouquinho atrasado né? mesmo com a orelha mas vamos ouvi-lo Tiagão quais as perspectivas que você tem para 2023 para o Brasil tá? vamos lá quem que você acha seja claro direto quem você acha que vai ganhar Bolsonaro ou Lula se for Lula o que você vê de positivo nisso e negativo se for Bolsonaro o que você vê de positivo ou negativo o que você acha aí? vamos lá primeiro acho que vai ser meu encerramento já vou aproveitar vou parabenizar você pela vocês dois não sei de quem que surgiu a ideia de tocar nessa ferida política é um assunto que a gente às vezes tem um pouco de receio de falar no canal porque toda vez que eu toco em política é 50 inscritos a menos ou 50 inscritos a mais é uma loteria normalmente a menos porque não vai agradar todo mundo é meio a meio é um pênalti tô perdendo estamos perdendo então parabéns pela iniciativa pode contar comigo sim eu acho que o Lula ganha não gostaria inclusive já vou aproveitar e colocar toda a minha opinião porque não gostaria eu não sei se foi o Bolsonaro ou se foi o Andrés Sanches presidente do Corinthians que falou que ele é contra a reeleição o Andrés ele falou que era contra a reeleição depois deu um mandato e voltou pro Corinthians e eu acho que o Bolsonaro também falou em alternância de poder muito na candidatura dele e agora ele não tá cumprindo porque ele quer se reeleger todas as lives dele são focadas em reeleição então ele esqueceu de governar pra fazer campanha essa é a minha maior crítica pro governo Bolsonaro nosso país tá na lama e ninguém tá se preocupando em resolver problema tá se preocupando em se reeleger pra fazer a mesma coisa que fez ou seja o Bolsonaro era um louco o país precisava de um louco pra aquele momento maluco que a gente tava ele foi foi macho pra caramba de conseguir ficar até o final tá porque tomou muita porrada se fosse qualquer um ser normal que não seja militar durão como ele é teria arregado na minha opinião o cara teria pedido o pinico no Bom Português ele não pediu ele tem esse mérito tá agora o Lula é aquele ex-namorado que já te deu um tapa na cara e você não pode dar o outro lado eu acho que você tem que dar chance pra outro a fila anda né tô falando de namorado porque ele é um homem certo eu tenho namorado né mas ele é o namorado que bateu na cara do Brasil ele é um condenado em segunda instância e aí que é o problema é condenado em segunda instância pelo Moro que tá aí candidato querendo um cargo político isso que ele tá ferrando né com a cabeça do povo na verdade então eu acho que se o Lula entrar o Moro tem que fugir do país primeira coisa que vai ficar ruim pra ele eu acho que na questão econômica o Lula tem mais inteligência e mais mais tarimba eu acho que essa é a palavra pra poder colocar o país no trilho o problema é que ele pode colocar o país no trilho descarrilhando um outro lado como ele fez com a Petrobras então a gente não sabe quais mecanismos ele pode usar mas que ele tem mais tarimba pra poder fazer a economia funcionar do que o Bolsonaro ele teve tanto que o Bolsonaro de economia ele não entende nada ele colocou o Paulo Guedes ali pra tocar o negócio e também aconteceu pelas informações que chegaram a mim o Milton pode confirmar parece que o patrimônio do Guedes aumentou em três vezes durante a gestão dele muito mais bem mais do que isso é isso mesmo né ele é muito inteligente porque ele delegou pra filha tocar o banco que ele é um dono ele é bancário offshore e aí ainda chamou de burro quem guarda dinheiro aqui no Brasil tem que guardar dinheiro lá fora segundo o nosso ministro da economia mas incentiva a economia a investir no Brasil engraçado né faça o que eu falo mas não faça o que eu faço exatamente então é um ministro inteligentíssimo pra fins próprios pra fazer o país funcionar de novo pra equiparar a nossa moeda com o dólar fui abastecer meu carro agora é GNV meu carro pra quem pensa que eu sou milionário o ICMS do GNV na cidade de Guarulhos por exemplo tá 4,70 o GNV eu atravessei a cidade fui pra São Paulo tá 4 reais ah é culpa dos governos o federal baixou o ICMS tá mas não chega no consumidor do mesmo jeito então acho que o ministro da economia não pode delegar lá de cima e não fiscalizar embaixo tem que ver se chega o que ele tá querendo fazer pro povo que paga 115 pau num botijão de gás e tá tendo que assar arroz e feijão no carvão né então essa é a grande falha do Bolsonaro na minha opinião o Lula se entrar eu acho que cara é uma roleta russa eu não sei se ele erra no mesmo erro que ele errou mas pode errar em outros eu não gostaria que acontecesse por isso que eu também externo meu voto no Ciro Gomes pela proposta que eu olhei tive o cuidado depois da conversa com o Sandro estudei a proposta e vi que o plano econômico ali é muito mais parrudo do que os demais candidatos o Dória ele é um cara midiático ele não tem a minha confiança tanto que nem a Coronavac eu quis tomar eu tomo qualquer uma menos a Coronavac porque o cara ganhou um ranço do Paulista por conta de uma série de equívocos o último deles é o Tatuzão que tá até virando um meme o Tatuzão que vai aceitar o leito do Rio Tietê ele fez um vídeo falando esse é o Tatuzão é objeto moderno primeiro mundo eu sou um gestor eu vou botar botar o leito do Rio causando um prejuízo absurdo na cidade então é isso aí Sandrão eu não quero Lula eu não quero Bolsonaro eu quero alternância de poder muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e se você tá precisando de um crédito consignado você ainda não tem um consultor da sua confiança você pode chamar o pessoal da Showcred aqui nesse número e você vai ser atendido muito bem pelo André pela Elaine e pelo Gabriel olha eles aí na tela e se der negócio se você fizer um consignado com eles eles se comprometem a mandar pra você uma máscara isso mesmo uma máscara personalizada da Showcred aí na sua casa esses daqui já são os quatro primeiros que estão sendo contemplados com a máscara a dona Dilma Marina Lina Priscila e o Francisco é isso aí e a e a e a e e